O presidente nacional do Republicanos tem buscado aliados políticos como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ver se consegue alinhar uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai vendo como as coisas vão se conectando. É que Pereira foi alertado que Bolsonaro poderia vetá-lo na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados por causa da proximidade com o governo Lula. O PL, partido de Jair Bolsonaro, tem a maior bancada na Câmara. E, de acordo com as apurações, eles devem ter um candidato próprio, só que com chances muito limitadas de vitória. Então, diante disso, precisa ter alguém para apoiar num eventual segundo turno. O Pereira, o Marcos Pereira, é do Republicanos. Então, isso tem dado, né, Basília Rodrigues, uma travada ali nesse diálogo, porque agora o partido está chefiando o ministério do Lula. E o Bolsonaro disse, ó, aqui não, a gente não vai apoiar quem tem qualquer conexão com o Lula. E aí, basics da Câmara dos Deputados.